Esse, esse, esse é o DJ Silva, o mago do mangelau Quem tá barulhando as favelas de porta a porta DJ Breninho, porra O brabo da cachurrada O mago do mangelau O mago do mangelau O mago do mangelau Esse, 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 esse é o DJ Silva, o mago do mangelau Quem tá barulhando as favelas de porta a porta DJ Breninho, porra O brabo da cachurrada A menos o brabo da cachorro Ami, 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 ami dá bucenta Fala, 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 pô Fala, 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 pô Fala, 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 fala Fala, 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 Não, porra, é o trem, em bica!